Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce Tamari. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo no tema unicórnio, bem colorido. Eu espero muito que vocês gostem. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Eu já tinha feito a minha pré-camada aí no meu bolo e eu comecei então com o chantilly na cor azul. Esse azul aí não tem nenhuma especificação, é só azul mesmo. Você vai colocar a quantidade que você deseja. Depois eu vim para o lilás. Também não tem nenhum tipo de especificação no rótulo do meu corante em gel, é apenas lilás. Amarelo comum também, né? E agora para fazer o rosa que eu vou usar já já, esse já não é rosa. Esse daí eu já utilizei o vermelho morango. Eu amo fazer rosa com vermelho morango porque eu acho que fica tão delicado, fica tão bonito, eu gosto bastante. Foge um pouco daquele rosa mais antigo, mais cor de anelina, sabe? Se é que vocês me entendem. Eu gosto, eu acho que fica bem bonito. Então eu preferi investir aí no vermelho morango para fazer o rosa. Pessoal, dica importante para quando a gente está fazendo lateral colorida. Se o seu chantilly estiver muito mole, hidratado fora do padrão, assim, fora do que ele tem que estar, você vai ter um pouco de dificuldade porque é muito capaz das cores se misturarem, tá? Na hora que você estiver alisando ou fazendo trabalho de espátula no seu bolo. Então cuidado com a hidratação na hora de fazer um bolo que tem várias cores na lateral porque isso pode acontecer das cores se misturarem e ficar sem uma definição, tá? Gente, agora eu quero só lembrar vocês que aqui embaixo no box de informações tem um link para compra do meu curso online que está com 50% de desconto e o WhatsApp para compra do curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O curso é muito bom, viu? Onde você aprende massa, recheio, decoração, estruturação para bolo de andar, blindagem para bolo de chantilly, nó. Muito bom. Vamos fazer então agora o wave cake? Escolhi fazer o wave cake com a espátula. A gente começa assim, com a espátula na nossa frente. O segredo aí para o wave cake ficar legal é não permitir que a espátula saia do seu olhar. Então não leve a espátula para a lateral do seu bolo. Mantenha sempre ela na frente do seu rosto para que você consiga manter um trabalho legal sem retirar o chantilly da espátula. A gente começou... sem retirar o chantilly do bolo, melhor dizendo. A gente começou passando uma linha reta e depois fomos fazendo um sobe, desce, sobe, desce até finalizar. Encontrou, sobe mais um pouquinho, encontrou, sobe mais um pouquinho e ficou assim o novo wave cake bem lindo. Resolvi deixar as esquinas imperfeitas e resolvi também deixar elas assim mais altinhas mesmo, tá? Sabe? Antes de fazer o wave cake eu ia tirar as esquinas. Aí eu pensei melhor, falei, não, gostei delas assim, tá bonito. E resolvi manter as esquinas imperfeitas e altas. Fiz o aspirar no topo do meu bolo para fazer acabamento. Aquela limpezinha básica no rodapé que é super importante. Glitter, né gente? Por quê? Porque glitter é vida. Glitter traz charmes para o nosso bolo, deixa o nosso bolo mais charmoso, mais bonito. Eu gosto muito de colocar glitter e esse que eu estou utilizando é o glitter pérola, tá? Se você não tem como investir em vários glitters de cores diferentes, compra o pérola. Porque ele vai servir para qualquer bolo, tá? Qualquer cor de bolo. E aí é hora de colocar o topo do nosso bolo com bastante cuidado. Lembrando que esse topo da frente, ele está indo direto em contato com o bolo porque ele é duplo, tá? Então não vai manchar. Tem um topo atrás e um na frente. Então é um colado no outro. Então não tem problema eu colocar direto em contato com o bolo. Se fosse uma folha só, gente, não ia dar certo. Ia acabar manchando, tá? Dependendo do papel, acaba manchando. Tem um papel ou outro que não mancha, mas na dúvida, faça o topo duplo, tá? Ou coloque um palitinho na parte de trás para o topo não ficar direto em contato com o chantilly. E esse é o resultado final da nossa decoração de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundodocetamari. E se não participar do grupo e da página do Face, é mundodocetamari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus.